Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pomar e Hortas Sustentáveis. Hoje eu estou com uma dica incrível pessoal para vocês. Eu vou mostrar para vocês como curtir esterco, esterco de gado, da forma mais rápida e fácil, tá? Em apenas 10 dias, esse esterco aqui estará curtido, pronto para colocar nas suas hortaliças, nas suas plantas. Porque não é aconselhável você colocar ele antes de curtir, principalmente em suas hortaliças, não é? Porque ele contém bactérias que podem causar infecções, causar doenças nos seres humanos. Então, o primeiro passo que você vai fazer pessoal, pega aqui ó, seu esterco. Você pode pegar um balde, no meu caso eu peguei uma garrafa PET, cortei ao meio, sempre usando o conceito de sustentabilidade, cortei ela no meio e coloquei um terço de esterco, certo? Um terço, dividi em três partes, um terço, coloquei de esterco. Agora a gente vai completar isso aqui de água, certo? Vamos lá completar. Bom, completamos de água, o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai mexer bem isso aqui, tá? Essa mistura. Mexa bem. Mexa bastante. Pelo menos a cada dois dias é interessante você estar mexendo essa mistura, tá bom pessoal? Pelo menos a cada dois, três dias. Então pessoal, depois de fazer isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai diluir o nosso esterco curtido, certo? Passou os dez dias, olha aqui o que a gente vai fazer. Vamos colocar ele na garrafa, pode colocar no regador, na forma onde você achar melhor, certo? Então coloca uma parte de esterco, uma, duas, Três Quatro Cinco Seis Oito partes Oito partes Essa é a diluição que eu faço Uma parte de esterco para oito Uma parte de esterco curtido para oito partes de água Vai ficar dessa forma, tá pessoal? Isso aqui é realmente uma bomba para as suas plantas Elas vão adorar isso aqui Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai colocar as suas plantas, tá? Coloca na raiz Coloca aqui na alface Tá? Você coloca todas as suas plantas Seu tomate Todas as suas plantas Elas vão adorar Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve Deixa aquele like maravilhoso Para ajudar o canal E ficar sempre por dentro Das próximas novidades Que aparecerão E ativ Fresc